Reconhecido por sua pelagem laranja e avermelhada com listras escuras, o tigre é o maior gato selvagem do mundo. A cauda do gato grande tem um metro de comprimento. Em média, o grande felino pesa 450 libras, quase o mesmo que oito crianças de 10 anos. Tem um metro de altura com dentes de 10 centímetros de comprimento e garras tão longas quanto as chaves de uma casa. Uma tigresa dá à luz uma ninhada de três ou quatro filhotes, de quem ela cuidará até que tenha um ano e meio de idade. O poderoso predador geralmente caça sozinho, capaz de abater presas como viados e antílopes. Os tigres esperam até escurecer para caçar. O tigre corre até um animal desavisado, geralmente arrancando do chão com seus dentes e garras. Se a presa for grande, o tigre morde sua garganta para matá-lo, presas menores geralmente são mortas quando o tigre quebra o pescoço. Os tigres costumam comer até 27 quilos de carne em uma noite, mas com mais frequência consomem cerca de 5 quilos durante uma refeição. Pode levar dias para um tigre terminar de comer sua presa. O gato come até ficar cheio e então cobre a carcaça com folhas e terra. O tigre volta para se alimentar um pouco mais. Os tigres vivem longe uns dos outros. Um tigre sabe se está no território de outro tigre com base nas árvores ao seu redor. Cada tigre marca as árvores em sua área com urina e arranhões especiais. Ao contrário da maioria dos membros da família dos felinos, os tigres parecem gostar de água e nadar bem. Alguns tigres vivem onde fica muito frio, na Índia e em partes do sudeste da Ásia. Toda a espécie está ameaçada de extinção em toda a sua distribuição. Os tigres foram caçados por sua pele, bem como por outras partes do corpo que muitas pessoas usam em medicamentos tradicionais. O habitat dos tigres também diminuiu drasticamente à medida que os humanos desenvolveram terras para usos como agricultura e extração de madeira. No entanto, na região siberiana da Rússia, há esperança de que esses grandes felinos estejam voltando. Obrigado por assistir, comente que animal você quer ver aqui no canal. E aí usou um Amém. 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 Amém.